Escreve um novo começo pra minha vida E ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar O que espera em ti jamais Jamais se cansará Jamais decidirá O teu sonho agora é o que eu espero alcançar Em teu caminho a meu maior desejo é te agradar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Ouvir o teu falar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, reclamarei socorro 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 Levantarei meus olhos, reclamarei socorro